Você quer escapar? Pelo amor de Deus, que eu só estou esquivando aqui Não sei nem o que estou fazendo mais Caralho Foi mal, foi mal, foi mal, mal, mal Rapaz, aqui dentro está foda, está difícil Rapaz, o que peste você está fazendo Que não faça desses jogos logo, rapaz Dá para mim, Fábio Caralho, viado Morri, morri, morri Doideira do caralho esse bagulho aqui Eu estou morrendo cem vezes Eu estou correndo, meu maluco aqui Para que... Tem um botão de ejeção, ele está falando aí Eu li agora Caralho 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 Caralho